E a Andressa Uraque resolveu desabafar, abriu o coração e mandou um recado para alguns de seus seguidores. Ela disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal. Vamos ver o que ela falou aí. Bom dia, amores. Bom dia, amores. Oito horas da manhã e a mamãe vai dormir agora. Para o desespero das irmãzinhas que precisam acordar cedo, né, para trabalhar de CLT. Quem pode, pode. Quem não pode, chora. Então eu vou chorar na minha cama. Olha, eu sofri minha irmã. Bom dia, amores. O vídeo é esse, né, tá marcando ali oito horas e dezesseis, né. Aí o Metrópolis, né, aqui na rede social X, que compartilhou este vídeo, né, também escreveu o seguinte. Após passar a madrugada acordada, expondo o ex-namorado nos stories, André Surak usou as redes sociais para debochar de alguns seguidores, que são trabalhadores CLT, E aparentemente tem julgado a influência pelo estilo de vida. Disse aqui segundo o Metrópolis, né. E foi compartilhado este vídeo. A postagem já tem aqui 150 likes, 49 mil visualizações até o momento, 135 comentários. Então é isso, pessoal. Ela desabafou. Sim, Pé de Pano, desabafou. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não! Acabou!